Salve galerinha que gosta de dinossauro, tudo bem? E já vai deixando o like aqui embaixo antes de começar o vídeo pra ajudar a recomendá-lo, tá galera? E no vídeo de hoje, o que que vai acontecer? No caso, eu vou falar sobre um caso bastante misterioso e curioso sobre um dinossauro sauropode que poderia ter sido mais alto do que o sauro poseidon. Duvida? Pois tá bom, pode duvidar, já que como esse caso é muito debatido, então acaba meio que gerando muita dúvida. Então, sem mais delongas, bora começar. Conhecido desde o início do século, a Icnofonte de Ioalidener nunca foi estudado, mesmo que fosse frequentemente citado pela presença de um dinossauro chamado Breviparopus. As camadas pisosluteadas pertencem a um membro da provável formação jurássica superior deste local. O trabalho sendimetológico e estratigráfico permitiu reconstruir o paleoambiente como uma bacia de inundação fluvial, ciclicamente inundada. Um número tão elevado de pegadas foi utilizado para testar e aperfeiçoar métodos estáticos e morfométricos aplicados à Icnologia. E os resultados, é claro, são muito promissores e abrem novas perspectivas para a Icnologia e Icnotaxonomia em mais quantidade e mais objetivas. O Breviparopus é um nome, no caso dado, de um Icnogênero de dinossauro sauropode desconhecido. Como Icnogênero, o táxi é representado por uma série de pegadas fósseis de 90 metros de distância uma da outra, encontradas na primavera de 1979 nas montanhas Atlas, do Marroco atual. Diz se o animal que produziu as pegadas é um dos maiores dinossauros, embora o seu tamanho exato tenha sido objeto de muito debate. São geralmente os datados do período jurássico, há aproximadamente 160 a 175 milhões de anos atrás, embora seja mais provável do início do Cretáceo, ou seja, de 130 a 120 milhões de anos. O tamanho, o peso e até a árvore genealógica do animal que fez esses rastros ainda é desconhecido, mas surgiram muitas especulações sobre este animal. Estimativos de comprimento tão grandes como 48 metros foram dadas em livros populares como o Guinness Book, embora estes se baseiam numa concepção errada de que o número de 115 centímetros se baseava numa única pegada, e não no comprimento combinado dos pés dianteiros e traseiros. Isso resultaria no animal com cerca de 34 a 37 metros de comprimento, assumindo proporções semelhantes aos do Xirafa Titã. No entanto, a presença de uma pequena estampa de garra de polegar medialmente dirigida torna provável que o animal fosse um brachiosaurídeo, uma vez que tem pequenas garras no polegar ao nível do solo. Ao contrário de outros sauropodes como, por exemplo, os diplodocos, os brachiosauros tinham um corpo profundo e pernas mais estreitas. Por conseguinte, o estreitamento das impressões do breviparopus favorece um diagnóstico de brachiosaurídeo. Legenda Adriana Zanotto